Natália Mendonça, que está no setor aeroporto, ali próximo ao Lago das Rosas, em Goiânia, onde no início da manhã de hoje, é um corredor, um andar, né, desse hospital, que fica bem pertinho, ao lado, né, quase que ao lado do corpo de bombeiros que pegou fogo. Os pacientes tiveram que ser retirados desse andar. Natália, muito bom dia pra você. Como é que estão as coisas aí nesse momento? Oi, Eloares, bom dia pra você. Esse detalhe que você disse aí foi o que ajudou, viu, a evitar feridos. O corpo de bombeiros, uma base do corpo de bombeiros, fica praticamente aqui atrás do hospital. A gente está aqui na rua 10A, no setor aeroporto, onde há uma das entradas do hospital ortopédico de Goiânia, até pro pessoal de casa se localizar, fica pertinho do Lago das Rosas. Esse incêndio começou no subsolo, por volta de 5h30 da manhã. Foi tanta fumaça que até lá no último andar estava saindo fumaça, por isso os pacientes tiveram que ser retirados às pressas. A imagem que se via aqui pela manhã, ali por volta de 6 horas, quando os pacientes já estavam praticamente todos do lado de fora, eram muitas macas com esses pacientes aqui na calçada, pessoas em cadeiras de rodas, muitos idosos. E por se tratar de um hospital ortopédico, a gente já imagina a situação dessas pessoas. Às vezes estão com fraturas, tiveram que passar por cirurgia. Algumas pessoas também estavam internadas, já aguardando por cirurgias que deveriam acontecer hoje, durante essa semana. Esses procedimentos tiveram que ser reagendados. A viatura do corpo de bombeiro, aliás, as viaturas ainda estão aqui. A Secretaria Municipal de Mobilidade também fechou a rua para que ninguém passe aqui pela Rua 10A. Isso porque os bombeiros continuam fazendo o serviço que agora é o de rescaldo. Ou seja, ficam aqui observando se nenhuma outra chama vai surgir, se o fogo não vai recomeçar. Por isso, esse trabalho é muito importante. Alguns pacientes já puderam voltar. Aqueles que estavam internados na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, foram levados, num primeiro momento, para o centro cirúrgico. Isso por quê? Porque a região ali, o espaço do centro cirúrgico, foi menos atingido pela fumaça. Então, essas pessoas que estavam na UTI, você imagina a situação, mais debilitadas, não conseguiam se levantar ou não podiam ser trazidas para cá, porque, às vezes, estavam ligadas a aparelhos. Elas foram levadas lá para o centro cirúrgico, que é uma área que foi menos atingida pela fumaça. Daqui onde a gente está, a gente consegue ver ali algumas janelas e a gente vê as camas mais juntas, lençóis jogados um por cima do outro, porque a fumaça já acabou. Mas quem já passou por região ou por algum local que pegou fogo, sabe que o cheiro é muito forte. Até que esse cheiro saia do local, isso aí é questão de dias. Os bombeiros fizeram um trabalho de jogar água nesse local que pegou fogo. Então, esse local ainda está cheio de água, isso precisa ser retirado. A informação do Corpo de Bombeiros é que esse fogo teria se iniciado na parte do subsolo, onde ficam os compressores. A energia elétrica também teve que ser desligada por um momento, até para que eles pudessem trabalhar, para evitar que novos problemas acabassem surgindo. Agora, um detalhe chamar a atenção aqui, Oloares, daqui a pouquinho a gente vai falar com os bombeiros, mas ouvindo os pacientes que estavam lá dentro e que depois vieram para o lado de fora, todos disseram que ninguém escutou sirenes ou alarme, daqueles alarmes que a gente costuma ouvir até mesmo em treinamentos, quando começa o fogo, o alarme de incêndio. E isso serviria para alertar as pessoas. Inclusive, o que os pacientes dizem é que foram os próprios funcionários, no meio da fumaça, que começaram a guiar essas pessoas para fora, indicando onde é que seria a saída, os próprios enfermeiros, técnicos em enfermagem, marqueiros. O pessoal que trabalha aqui também na recepção é que foram trazendo esses pacientes que estavam na enfermaria, nos quartos, que às vezes não dependiam de nenhum tipo de aparelho, eles foram trazendo essas pessoas aqui para fora para que elas pudessem, pelo menos, respirar melhor, uma vez que lá dentro estava tomado pela fumaça. Daqui a pouquinho eu entro, então, Oloares, com o pessoal dos bombeiros, trazendo mais informações a respeito do que deve acontecer agora e falando também como é que foi esse trabalho deles aqui nesse dia. Assustador dentro de um hospital. Você imagina essa cena? Você acordando de uma cirurgia, ali meio grogue ainda, sem entender o que estava acontecendo, debilitado, sem forças para se levantar, às vezes com alguma fratura, como eu disse, se trata de um hospital ortopédico, tentando entender a situação sem poder correr, sem poder sair, precisando da ajuda de alguém. Realmente foi assustador o que aconteceu aqui, hoje, para esses pacientes, para os familiares também, que vieram correndo para cá na expectativa de ajudar, mas os bombeiros conseguiram resolver essa situação, pelo menos por enquanto, e a gente vai contar como é que foi o trabalho deles daqui a pouquinho. Me dá as imagens gravadas por nossas equipes aí, logo no início da manhã, logo que começou esse fogo, olha aí, você vê aí, tem imagens, fotos aí feitas da parte interna do hospital, lembrando que esse hospital fica praticamente ao lado, uma quadra, poucos metros ali, de um batalhão do Corpo de Bombeiros, onde funcionava uma antiga rodoviária de Goiânia, no Lago das Rosas, foi muita fumaça nesse hospital, então os bombeiros ali, chegaram ali por volta de cinco e meia da manhã, lembrando aí, né, que era um horário de movimento, até pouco movimento na rua, isso facilitou também, até que os bombeiros dessem a volta, para chegar até aí, a esse hospital, hospital que fica no setor aeroporto, muito conhecido aqui em Goiânia, né, e a informação, inclusive, de que uma enfermeira teria passado mal ao inalar fumaça, então vários pacientes que estavam aí na UTI, foram transferidos aí para outro local do hospital, como a Natália falou, e lembrando, né, que o hospital funciona como a área de cirurgia, de emergência, e também o ambulatório, né, então fica aí, é muito movimentado, e normalmente, muitas consultas, né, são marcadas no início da manhã, na parte ambulatória, então foi uma, acabou assustando muitas pessoas, mas, é, pelo trabalho que está sendo feito agora, Natália, é aquele de sugar a fumaça, e tudo isso, né, que fica aí, na, na, dentro do hospital, essa enfermeira foi transferida para um outro hospital, né, Natália? Exatamente, Oloares, pessoal do Corpo de Bombeiros já foi liberado, estavam com uma outra emissora, Tenente Souza vai conversar com a gente, Tenente, há informações de que, muita gente acabou ali, respirando essa fumaça, alguns precisaram de oxigênio, uma profissional, uma pessoa que trabalha aqui, precisou, inclusive, ser transferida para um outro hospital, qual a situação dessas pessoas? Bom dia. Bom dia, é, teve uma funcionária, assim, que ela respirou, inalou muita fumaça, ela foi levada pela unidade nossa, de resgate do Corpo de Bombeiros, para o Hospital São Francisco, ela já foi atendida, ela está bem, já está até em casa. Os pacientes aqui, eles foram remanejados na hora, até o Corpo de Bombeiros ajudou, as guarnições, tirar o pessoal do posto 1, que é do primeiro andar, tinha 26 pacientes, removeram eles aqui para a recepção, local mais seguro, onde não tinha fumaça, e removemos também os pacientes da UTI, que tinha 14 pacientes. Bom, eu imagino a situação dessas pessoas, é o que eu estava dizendo aqui agora, João, vamos caminhando ali, para a gente conseguir mostrar um pouquinho de como é que ficou a situação lá dentro, por se tratar de um hospital ortopédico, geralmente essas pessoas estão ou com alguma fratura, passaram por algum tipo de cirurgia, era isso mesmo? Sim, algumas estavam na maca, outras na cadeira de roda, mas aí, aqui tem, tiveram vários suportes dos funcionários, aqui tinha mais de 20 funcionários, com as equipes de bombeiros, nós conseguimos fazer esse remanejamento. Que bom, e já dá para dizer, Tenente, o que teria causado esse incêndio? Vamos aqui, João, daqui a gente consegue mostrar, os corredores do hospital, com essas barreiras aqui, para que as pessoas não entrem, enfim, fica aquele cheiro de fumaça, isso aí a gente sabe que é dias para poder sair, né Tenente? Qual a situação lá dentro agora? A situação está normalizada, nós usamos os motoventiladores, usamos os seis motoventiladores dos nossos ABT, dos caminhões, para expulsar essa fumaça, aí abrimos todas as janelas, a UTI, que não tinha janela, que era vida, nós quebramos onze vidros, para poder tirar essa fumaça lá do ambiente, então agora já está tudo tranquilo, foi liberado, o primeiro pavimento, os pacientes já estão lá, recebendo atendimento, os pacientes que estavam na UTI, já estão aqui no centro cirúrgico também, recebendo todo o atendimento, estão fora de perigo, agora já está tudo normalizado, a nossa orientação para o administrador, foi o que? É contratar um engenheiro estrutural, para ver estrutura, apesar que o fogo foi em pequenas proporções, mas é bom fazer avaliação, um engenheiro eletricista também, para olhar toda a parte elétrica, para poder funcionar normal, sem perigo. O que teria acontecido aqui? É claro que ainda é feito um estudo, para poder bater o martelo, e dizer foi isso que causou o incêndio, mas até então, qual é a principal suspeita? A primeira condição que chegou aqui, ela atendeu, disse que o fogo estava confinado na casa de compressores, são dois compressores funcionando direto, mas um exaustador, esse compressor, ele é a combustão, ele é que faz movimentar a aspiração, aquele aparelho de aspiração, dos pacientes, e ela ajuda alguns aparelhos a ciclar o oxigênio para atendimento aos pacientes, então pode ter acontecido um superaquecimento, um curto, é onde a perícia foi licitada do corpo de bombeiro, e a perícia da seguradora que vai vir investigar isso aí, da causa realmente. Uma última pergunta, que a gente não deixa de pensar nisso, qual era a reação desses pacientes, o dia amanhecendo, vendo vidraça quebrando, fumaça entrando, você num hospital, provavelmente se recuperando, não é uma situação fácil? É, com certeza não, mas sim, aqui de madrugada não tem trânsito, e o que tem um bombeiro ao lado daqui, tem o da 24, então tem uma resposta muito rápida, então já vieram várias viaturas, aí a gente já entra fazendo esse trabalho. Acalmando os pacientes? Isso, o combate incêndio, ele já vai para combater o fogo, o princípio de incêndio, e tem outras equipes que já vão ajudar na remoção, e trabalhar, fazer esse trabalho psicológico também, com as pessoas, para ficar mais tranquilo. É, porque não é uma situação fácil, inclusive para vocês, obrigada tenente pela entrevista, a gente continua aqui acompanhando o trabalho, viu, Oloares? Obrigado Natália, daqui a pouco mais informações, sobre o incêndio, que atingiu esse hospital, no início da manhã de hoje. E aí, Obrigado.